Eu não me lhe disse a luz, eu ainda mais que eu vou chegar Até a luz, eu não me lhe disse a luz SAUBU, SAUBU Eu não me lhe disse a luz, SAUBU, SAUBU A Philah, a Philah, a Philah Eu não me lhe disse a luz, SAUBU, SAUBU SAUBU, SAUBU, SAUBU Agora eu ia do Pabllo e o 제일oso Em nome de Deus Eu vou amanhã Em nome de Jesus Amém Agora vai orar lá Agora vai orar e lê a Bíblia lá Lê a Bíblia Olha por minha aquinha Eu vou orar daqui, viu? Maravilhoso Deus, meu Pai Neste momento, meu Deus, eu te peço O favor do teu servo Eliel, meu Deus Repreende todo o mal, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus Repreende todo o mal, meu Deus Abençoa teu servo, Jesus Derrama das tuas bênçãos Sobre a vida dele e muito mais Cada dia mais, meu Deus Que o Senhor abençoe teu servo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai todo o mal em nome de Jesus Sai todo o mal em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu profetizo bênçãos na vida do teu servo Amém Agora lê a Bíblia Então, eu vou orar daqui, meu Deus E agora lê a Bíblia E agora lê a Bíblia Agora lê a Bíblia E agora lê a Bíblia Eu não sei essa música, não. Canta aquela assim, ó. Ele não desiste de você. Ele não desiste de... Ele não desiste de... Ele se importa com... Ele não desiste de... Não, canta de certo. Ele se importa com... Ele se importa com... Ele se importa com... Eu não desiste de você. Ele se importa... Com mim. Comigo? É. Oh, meu Deus, que bom. E ele... E ela... E ela... E ela... E ela... E ela... Jesus mora no meu coração, é? Agora prega aí, vai. Sim. E eu não desiste de... Vai ali pra trás, ó. Não, deixa o cavalo lá. E eu vou olhar pro cavalo. Liguei, em nome de Jesus. Só nome de Jesus. Fechou o olho, cavalo. Só nome de Jesus. Leve o seu cavalo. E ninguém deu a vida pra ele. Em nome de Jesus. Cavalo. Dome do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Só nome de Jesus. Só nome de Jesus. Dois. Valar. Meu Deus. O que eu falei aqui, sabe? Olha, prega aí, Daniel. Que é melhor, vai. Vai ler a Bíblia ali, vai. Lê a Bíblia aí, em Salmos 23, vai. Salmos 23, que disse assim. O Senhor... Agora prega aí. Jesus é o caminho. E aí? E aí? Agora prega. Prega forte aí agora. Em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia fala. Sim. Que me mataram. Em nome de Jesus. E aí? Gaiar sua língua. Eita, tá falando em línguas. Meu Jesus. E não me dizem assim também. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. E não me dizem assim também. E não me dizem assim também. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. E não me dizem assim também. Agora diga assim, ó. Você que ainda não é crente. Que eu sinto uma crente. Aceite a Jesus. E eu sinto uma língua. E eu sinto uma língua. E eu sinto uma língua. Diga assim, ó. Aceite a Jesus. Como o seu salvador. Gaiar sua língua. E não me dizem assim também. Gaiar sua língua. Eita, aleluia. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. E não me dizem assim também. Gaiar sua língua. Gaiar sua língua. Tá falando em língua, Zé? Gaiar sua língua. Oh, aleluia. Vai lá pra trás do púlpito, vai. Vai pra trás do púlpito lá. Por favor. Vai pregar. Como o gabinete tem um gabinete de senha do seu cabelo.